Eu estou indo com uma equipe totalmente modificada para o jogo do Cruzeiro, uma equipe mista, com dois ou três titulares. Sabemos da importância do compromisso, mas a importância maior é esse jogo de domingo, que é um mata-mata onde vale a vida do Campinense na competição. Até porque esse jogo do CSP vale uma Série D de Campeonato Brasileiro ano que vem, uma Copa do Nordeste ano que vem e um direito de passar para conquistar um título, mais um título que é um bicampeonato que ficará marcado na história do Campinense, que há muito tempo que o Campinense não vem conquistando isso. O que pesa um pouco só é ritmo de jogo, que é quem fica fora, mas isso é de menos. No trozamento nós todos ali, cada dia adquiremos isso.